Com vocês, homenageando a saudosa dupla Brant Baccarat, Hal David, Ring Drops Keep Falling On My Head. Com vocês, homenageando a saudosa de Deus, Com vocês, homenageando a saudosa, Com vocês, homenageando a saudosa, Com vocês, homenageando a saudosa, Amém. Não se esqueça de inscrever no canal, dar seu gostei ou não gostei.